Professora, eu vou pedir em primeiro lugar para você se apresentar, falar seu nome, que você é professora da USP, a sua ocupação atual, e daí eu vou te fazendo as perguntas. Tá bom. Então, meu nome é Yud Rosenbaum, eu sou professora de literatura brasileira na USP, mas sou formada em psicologia na PUC e trabalho, a minha pesquisa é na interface entre a literatura e a psicanálise, entre crítica literária e psicanálise. Ótimo. Então, para começar, queria que você falasse da sua ligação com Clarice Lispector e, mais especificamente, a Paixão Segundo GH, se lembrasse a primeira vez que você leu o livro. Bom, a minha ligação, então, com a Clarice, com o Paixão Segundo GH, quando que eu li esse livro pela primeira vez, né? Bom, eu leio Clarice desde a adolescência, que eu acho que é uma coisa muito comum de acontecer, né? As pessoas têm o primeiro contato, geralmente, na adolescência. E aí para de ler Clarice, que eu acho que na adolescência está tudo em turbilhão, né? E a Clarice já é um turbilhão, então, em geral, as pessoas leem, ficam fascinadas ou então se afastam por bastante tempo. O que aconteceu comigo foi que eu comecei lendo Os Laços de Família na adolescência, um curso lá de literatura, ensino médio, né? Me encantei, mas me perturbei. E aí piorou quando eu fui ler A Paixão Segundo GH, que eu também era muito nova, e aquilo chegou quase a me fazer mal, né? Eu não conseguia avançar no livro, parei na metade. Mas depois, dando aula já com professora de literatura, eu me desafiei a colocar esse livro no curso. Clarice já era para mim uma paixão nos contos. Então, eu fiz doutorado em Clarice Lispector e, dali para frente, nunca mais parei de ler Clarice. Clarice, um amigo meu, diz que é mais uma palavra de encosto do que uma escolha, porque ela fica em você e você não consegue mais pensar o mundo sem ter a Clarice ali do lado, sabe? É uma coisa muito impressionante, assim. E eu, enfim, mergulhei nos estudos de Clarice, oriento teses, mestrados, doutorados em Clarice, pós-doutorados, enfim, eu vou convivendo com ela cotidianamente. E eu fui retomar o livro A Paixão Segundo GH, então já bem mais adiante, né? E aí eu fiquei fascinada. Um livro, assim, eu acho que é um dos livros mais radicais da literatura brasileira. Eu acho que é um livro desafiador, é um livro disruptor, né? Ele te tira, como falam hoje, da sua zona de conforto, do seu lugar conhecido, do seu lugar acomodado, incomoda, ao mesmo tempo fascinante, porque é perfeitamente escrito, né? É uma linguagem que não é difícil, é curioso. O livro, a linguagem da Clarice não é uma linguagem difícil, semanticamente falando. As palavras não são difíceis. É diferente de você ler Guimarães Rosa, você tem que ter um dicionário do lado. Clarice não, ela usa as palavras simples do dia a dia, mas as combinações dessas palavras, né? Até onde elas chegam, o alcance dessas combinações de adjetivos com substantivos, às vezes uma coisa não combina com a outra, mas dá uma terceira margem, sabe? Então, assim, Horrível Mal Estar Feliz, esse é do livro, Paixão Segundo GH. Náusea Doce, enfim, o Nada Úmido, ela vai conjugando as coisas, né? Criando novas realidades. Então, eu me fascinei com esse livro, porque é um livro, como você falou, é inesgotável, né? E é um livro que te leva a repensar a sua existência, o sistema que você construiu para você mesmo, o sistema da sociedade onde a gente vive. Então, é um livro, assim, muito perigoso, eu diria, sabe? É um livro perigoso. Perigoso como? Ele é perigoso no sentido que ele desmontar, sabe? O lugar onde se está assentado como sujeito. Porque a ideia do livro, para mim, é uma aventura mais do que transformadora. Ela é uma travessia de desmontagem, de despersonalização. Imagina você perder todos os seus suportes egóicos, né? A gente se constrói saindo de uma espécie de caos subjetivo para uma relação com o outro, com o mundo, com as coisas, etc. E isso, o ego é fundamental, é uma ferramenta para nós, em termos subjetivos, de conter certos excessos da nossa subjetividade. E eu acho que o que a GH vai vivenciar no livro é justamente perder tudo o que seja supérfluo, inútil, arranjos que a gente faz imaginários, ilusões sobre as coisas, sobre si mesmo. Imagina você descascar tudo isso, aí não é à toa que seja barata o elemento, mas você vai descamar tudo isso. E tentar entrar em contato com algo que já nem é mais você, como indivíduo. Então é uma perda, como ela diz, perder a terceira perna. Eu não precisava dela, mas eu me sustentava com ela, ela diz. Essa terceira perna é esse apoio ilusório que a gente tem, de crenças, de valores, de um imaginário que tira a gente do contato direto, autêntico, com as coisas tais como elas são. Eu acho que esse é o desafio maior desse livro. Por isso que eu acho que é perigoso, porque ela põe no livro, no início, esse livro é para ser lido por pessoas de alma já formada. Eu sempre lia assim, não, de alma já deformada, porque para entrar em contato com esse livro, a gente precisa já ter vivido muito, quer dizer, vivido situações que te deslocam, vamos dizer, de um lugar assegurado. Então, por que é arriscado? Porque você perde as suas certezas, perde a sua segurança, perde aquilo que sempre fez com que você se reconhecesse com você. Então é um processo radical, é uma análise. Sim. E se você fosse falar sobre o livro, resumir um pouco o livro, para quem nunca teve contato com nada da Clarice, você falaria para a pessoa, por qual motivo ela poderia se interessar pelo livro? Bom, como é que eu apresentaria, então, esse livro, buscando justamente envolver o leitor? Pois é, eu acho que esse livro, ele é necessário. Ele pode ter momentos, assim, muito difíceis de atravessar, porque a própria Jagat também está num périplo, a gente diz assim que é uma via cruzes pelo desamparo do sujeito no mundo. Ela precisa passar por isso, para chegar do outro lado, para visualizar o mundo a partir de um outro lugar. Então, eu acho importante pensar que esse livro pode nos, vamos dizer, nos trazer uma nova visão a respeito da realidade, não só de cada um, mas a realidade do outro, né? Quem é esse outro com quem eu me relaciono, né? Como é essa viagem de descobrir uma outra forma de me relacionar com as coisas que são difíceis, com as coisas que eu quero recusar em mim? Então, eu acho que é analítico, por isso que eu recomendo esse livro, né? Ele é analítico porque ele é um processo de análise, de desapego daquilo que você sempre toma como sendo a sua potência, e você vai ver que a sua potência está em outro lugar, né? Sua potência está num encontro, num encontro com esse outro, que muitas vezes é aquele que a gente recusa, né? É o outro do mundo, mas também é o outro de mim mesmo. Então, a travessia da GH, que é uma burguesa que mora na cobertura de um edifício do Rio de Janeiro, que essa questão social é muito importante, e ela, enfim, vai arrumar o quarto da empregada, recém-demitida, que se demitiu, na verdade, né? A Janair, contando um pouco do enredo, assim, só para dar uma base, né? E ela sai, então, da área da sala, né? Da sala de estar, enfim, da área nobre da casa, e vai percorrendo o corredor da área de serviço, portanto, ela está em direção a um lugar mais marginal da casa, imagina um apartamento muito rico, né? E ela vai chegar no quarto de empregada. E a Janair é uma presença fundamental no livro, ainda que ausente. É a ausência mais presente que eu já vi, né? Ela é uma figura ausente, e a Janair, na verdade, vai deixar um recado para ela no quarto. Quando ela abre ali, porque ela vai arrumar, achando que está tudo desarrumado, ela chega e está tudo muito bem arrumado, né? Está tudo muito claro, muito limpo, né? Ela leva um susto, e ela sente alguma coisa esquisita, alguma coisa, vamos usar a palavra, estranha. É uma relação com a estranheza que vai dar partida nessa grande aventura, a gente pode chamar de mística, pode chamar de psicológica, psicanalítica, é uma aventura até, no sentido que alguns críticos já falaram, religiosa, mas é quase antirreligioso. Mas, enfim, ela entra no quarto e percebe que ela está ali como uma estrangeira. Ela se sente uma estrangeira, diante de um lugar que é da intimidade da casa, é o seu quarto empregado da casa dela. Ela não se reconhece. E ela começa a tentar recuperar a imagem desta outra que trabalhava ali. Quem é Janair? Ela não lembra nem do rosto. Aqui já é uma crítica social terrível, né? Muito brasileira essa situação, né? Da família, da empregada. Ela é um íntimo estranho, né? Alguém de dentro e que, ao mesmo tempo, não compartilha da família propriamente. É um lugar nenhum. Então, isso já está dado. E esse é o primeiro movimento do livro, o primeiro momento em que ela vai confrontar-se com alguma coisa que é da ordem do desconhecido. E, bom, para a gente encurtar um pouco a história, ela vai abrir o armário da Janair, né? E de dentro, do fundo do armário, da gaveta, enfim, não me lembro agora, mas de dentro do armário vai, ela vai ver saindo uma barata, né? Esse é um momento que é como um portal, sabe? É um portal que vai tirar a Jagar do seu mundo bem acomodado, do seu mundo burguês, do seu mundo conhecido, do seu mundo confortável, onde ela só tinha relação com os seus próprios pares. Ela diz, né? Eu só me reconheci nos meus iguais. E ela fala, Janair é a primeira pessoa, né? Cujo olhar exterior eu posso confrontar, né? Então, é o primeiro outro, de fato. Esse outro com uma alteridade. Então, acho que isso é fundamental no livro. E muito atual, né? Uma discussão muito atual, né? Essa relação com a diferença, essa relação com esse outro, esse outro de classe, né? Então, essa passagem por Janair, que deixa esse mural, é uma espécie de um desenho rupestre, feito a carvão, né? Um homem, uma mulher e um cachorro, e nenhum está olhando para o outro, né? E ela percebe ali que é um recado para ela. E ela se identifica com o cachorro nesse momento, né? Mas existe esse olhar que não é olhar para o outro, né? Ninguém está se vendo. Então, ela percebe ali que tem uma... Algo que a arrasta a continuar naquele quarto, embora esteja ameaçando algo nela. E eu estou resumindo um pouco a história, né? Mas ela sente o impulso de, evidentemente, destruir aquela barata. Tem horror a barata, enfim. Essa ideia da... A barata é uma figura, vamos dizer, plurívoca, né? Plurissemântica. Ela tem muitas significações. Na Clarice, barata é barata, para começar. Clarice é muito, assim, imanente. As coisas são o que são. E a GH simplesmente se projeta nessa barata, sente que ela tem a ver com essa barata de alguma maneira. Ela fecha a porta, assim, do armário rápido, a barata fica pendurada. É uma cena meio grotesca. Uma cena do livro difícil de passar, ultrapassar. Mas aí, bom, o que vai acontecendo, né? Daquelas cascas que vão se abrindo com esse golpe, uma massa branca vai surgindo ali. Uma massa disforme, desagradável, enfim. E essa dona de casa, muito bem estruturada, aparentemente, na relação com essa matéria viva, que é uma matéria, vamos dizer, onde a não forma está ali denunciando o excesso de forma da GH. E aí, a gente tem que dizer que a estrutura do livro acompanha isso, né? Porque o livro não é um romance tradicional. O livro é um romance desconstruído mesmo, né? Então, assim, assim como ela vai desconstruir a ideia de sujeito, o que é a ideia de sujeito que ela vai desconstruir? A ideia clássica de um sujeito cartesiano, sujeito idêntico a si mesmo, sujeito que não percebe a sua divisão, não percebe a sua cisão, não percebe que é fragmentado. E nós temos muitos outros em nós. Quem mudou, eu acho, essa perspectiva desse sujeito foi muito a psicanálise, né? E toda a arte moderna, enfim, do final do século XIX, começo do século XX, para a atualidade. Então, é isso, quer dizer, ela vai perceber que a barata tem algo que nela também se afina. É como se ela percebesse uma matéria vital que faz parte de tudo e de todos. Você falou desse caráter psicológico, você também é formada em psicologia, né? E trabalha nessa intersecção entre psicologia e literatura. Você acha que você ter estudado psicologia te ajudou nessa releitura que você fez depois dessa primeira impressão na adolescência, na juventude, depois quando você releu, você já releu com outros olhos e foi mais fácil entrar no universo do livro? Então, essa é a pergunta, né? Quer dizer, o fato de ter feito psicologia, até fui psicanalista durante uma década e depois é que eu fui ser professora, né? E saí do consultório, saí de clínica, fiquei mesmo nas aulas. Ter feito psicologia, para mim, foi fundamental. fundamental, assim, para entrar no universo da Clarice e de outros autores. Estudei Manoel Bandeira, Luto e Melancolia, o texto do Freud, estudei Guimarães Rosa, né? E tudo isso sempre à luz, assim, dessa visão, né? Que o Freud trouxe para, vamos dizer assim, romper essa ideia de um sujeito tradicional. Nesse livro, não é um romance tradicional e nem é um sujeito tradicional que a gente vai encontrar ali. Esse sujeito que vai se identificar com uma exterioridade absoluta, né? Uma radicalidade. Vai viver uma espécie de impessoalidade. Ela está atrás de um neutro, né? Está atrás de algo que não tem valoração, não tem hierarquia, né? Não tem prioridades. Quer dizer, o que é essa... Vamos chamar de coisa, né? É um signo muito potente na obra da Clarice. Ela está, do primeiro ao último livro, buscando a coisa. O que será que é, né? A gente pode falar em filosofia, pode falar em mística, pode falar em alquimia, mas, de fato, é um signo que não se fecha na obra da Clarice. Que coisa é essa que a Clarice chama de coisa? E ela vai perceber que ela chegou muito perto disso, nesse encontro com essa barata. Porque, veja, a barata, aí eu acho que a psicanálise pode nos ajudar um pouco, né? Entender? É o radical estrangeiro dela. É o radical da diferença maior, certo? É um ser abjeto. A gente... O primeiro movimento é destruir, né? Quer dizer, ele é, assim, quase que tudo que o civilizado recusa. Tudo que a gente, vamos dizer, expulsa de nós mesmos. E isso o Freud tem, até um operador de leitura muito interessante para pensar isso, que é o infamiliar. O Freud tem um ensaio que se chama Das um Heimlich, o infamiliar, na tradução da Estrutura Autêntica, tradução excelente, infamiliar. O que é o infamiliar? É aquilo que já esteve, de alguma forma, presente em nós e que foi retirado da consciência, foi expulso da consciência, foi recalcado, reprimido. Quantas coisas não voltam, né? Depois que foram alijadas da nossa consciência, né? Para mim, essa barata, ela condensa todos os conteúdos indesejáveis. E é interessante que ela venha na sequência de Janair. Então, primeiro eu recuso o outro de classe, depois é o outro de espécie, que torna a coisa muito mais radicalizada. E esse outro é aquilo que é para estar no lixo, é aquilo que convive com o, vamos dizer, o imundo, né? E a GH, que é aquele domínio da beleza, aquele domínio da forma acabada, entra em contato com um ser que, primeiro que é o ser mais milenar que a gente conhece e que vai sobreviver à hecatombe nuclear. A barata, já sabemos, ela sobreviverá à bomba atômica. Então, veja, ela é uma figura dentro do romance que une tempos, né? Dos antepassados e do que virá e ela está presente nas nossas casas. Ela é uma espécie de inimigo íntimo, né? Assim como a Janair era também, porque ela nem sabia quem era a Janair, né? E a Janair deixa para ela esse recado de que, olha, eu existo. E essa barata, ela vai condensar justamente aquilo que a GH aceita viver, né? Atraída por esse imã, ao mesmo tempo que ela quer recuar, ela aceita. Eu estou dizendo que ela aceita porque eu acho que esse romance é o avesso de um conto que também é um encontro com as baratas, né? Chama a Quinta História no livro A Legião Estrangeira. Ali, a dona de casa não é uma GH. Ela não vai aceitar esse caminho, né? De ver até onde vai a minha soberba, até onde vai essa minha estrutura, né? Que está sendo abalada por uma barata esmagada, né? Porque essa massa branca ali leva a GH, né? A essa vertigem dela mesma. É uma vertigem, um abismo, né? Mas ela sabe que ali tem algo que vai transformá-la definitivamente. Que vai, vamos dizer assim, desfigurar uma imagem de espelho que agora ela está vendo rachada, quebrada. É antinarcísico, né? Esse livro, né? Antinarcísico. Mas veja, a barata justamente por ela ter essas camadas, essas cascas e um âmago bastante difícil de definir, difícil de encarar, né? Ela justamente é uma espécie de metáfora nesse momento, né? dessa estrutura tão frágil, porque nós pensamos que estamos muito assentados, né? Na nossa formação como sujeitos, né? E a Clarice vai mostrar o tempo todo que estamos à beira do chão se abrir. A gente aposta, assim, ilusoriamente que somos muito consistentes. E a Clarice é mestra em mostrar que nós somos uma geleia, né? Aliás, ela tem um texto, uma geleia viva com placenta. Mas deixa eu voltar à quinta história e colocar esses dois textos um olhando para o outro. Assim como a GH aceita o desafio dessa entrega para o outro radicalmente diferente, para isso que ela percebe que faz a matéria viva que tem nela também, uma matéria primordial, né? Ela chama de tanta coisa, né? de neutro, de nada, de âmago, enfim, as palavras são variadas. Plasma, seco, ela vai multiplicando, né? Significantes. A GH aceita isso e corre o risco de se despersonalizar. Ela vai voltar antes, tá? Desse limiar final da loucura, de perder a si mesma. A loucura está bem próxima ali da GH. A personagem anônima da quinta história não suporta baratas e ela recebe uma receita de como matar baratas. açúcar, gesso, misturando, etc, etc. E ela se encanta de destruir baratas. E ela não quer saber de nenhuma barata no prédio, nenhuma barata no apartamento e ela se torna uma feiticeira de noite fazendo ali a poção mágica para matar baratas. Então, assim, ali você tem o extremo oposto. Quer dizer, ela vai ritualizar a morte, ritualizar a destruição. e o medo é a ameaça que essas baratas representam, para eu precisar destruir tanto. O que será que está condensado ali? Se a gente fosse pensar um pouco dentro da psicanálise, poderiam ser as pulsões, as pulsões que são nossa, vamos dizer, a parte coisa da gente. São as pulsões, as pulsões agressivas, as pulsões eróticas. Ela projetou tudo isso nas baratas e quer destruir fora uma coisa que ela não aceita dentro. esse é bem o mecanismo defensivo. Professora, falando um pouco mais da sua ligação pessoal com esse livro e até com a obra da Clarice, queria que você repassasse um pouco da sua trajetória e as interligações com a Clarice, o quanto da sua vida você dedica à Clarice, a esse livro, ao longo desses anos, como foi esse processo? Você começou a falar lá no começo que você teve um primeiro momento em que não conseguiu até atravessar a leitura desse livro, depois imagino que você tenha lido, relido muitas vezes. Queria saber como as suas histórias se cruzam, a sua e a da obra. Que pergunta difícil. Como as minhas histórias se cruzam com a da Clarice e desse livro? Vou precisar fazer relações aqui que eu não sei se eu já fiz em algum momento, mas o fato de eu ter escolhido a Clarice como autora de eleição, além de outros autores, mas a Clarice realmente é a autora que me acompanha por mais tempo, já diz alguma coisa. Quer dizer, é uma mulher, uma escritora, talvez hoje as maiores escritoras brasileiras, mas eu comecei a estudar a Clarice há 30 anos atrás. Ela não era o que ela é hoje, de repercussão, internacional, você vai em qualquer país da Europa, as pessoas lembram, sabem, tem alguma coisa que faz uma referência à Clarice. E o interesse tem surgido cada vez mais e eu acho que por ela ser refugiada também, eu sou judia, depois que eu fui perceber, 20 anos depois eu fui perceber que eu tinha escolhido uma autora judia, que fez o percurso que a minha avó fez da Ucrânia também para o Brasil. Então é muito curioso porque vem a posteriori, tem escolhas que você faz quase inconscientes e que depois elas vão se concretizando mais para você. Então a Clarice hoje para mim é uma escritora na qual eu vejo toda uma história política da fuga. A Clarice fugiu, ela nasceu em fuga. A família dela nasce em Tchaltchelnik. A família era da Ucrânia vivia em guetos russos e essa fuga em função das perseguições dos pogrões, do Exército Vermelho, do Exército Branco, eram dois exércitos, uma luta civil na Rússia e ela, a família resolve sair porque qualquer lado estava sendo perseguido e faz um périplo bastante arriscado até chegar em Maceió, em Alagoas. Imagino que era Alagoas nos anos 20 quando elas chegam. A Clarice nasce no caminho. Eles param para ela nascer, ela é a terceira filha, param para nascer e depois de um tempo já continuam a fuga mesmo. No navio e tudo mais, primeiro pegam um trem, depois o navio, é toda uma história longa. Então, isso já diz um pouco da minha identificação com a Clarice. E a relação dela com o judaísmo também, vamos dizer, é parecida um pouco com a minha, não é uma relação total, uma relação muito assim, de entrega, eu tenho uma família mais secularizada com o judaísmo. Então, mais um traço que tem a ver com a Clarice. Clarice não se dizia uma escritura judia, ela nunca se colocou como uma escritora étnica. Embora a paixão segundo de Yagá tem muitas simbologias judaicas, tem muitas simbologias, por exemplo, justamente a proibição de provar de animais impuros. A Clarice já arromba isso aí de uma vez, ela põe a Yagá para provar, porque eu não contei para o espectador, o espectador, o ouvinte, que na verdade a Yagá vai fundo nessa experimentação, até onde é possível, que ela quer recolocar dentro dela algo que ela já entendeu que tem na barata, que pertence a ela também. E ela então prova, ela não come barata, não existe isso, mas ela prova dessa massa quase como uma hóstia, ela vai colocar quase como uma hóstia. E tem muitas coisas, vamos dizer, religiosas, não só do judaísmo, tem do cristianismo, paixão segundo de Yagá, já é um título, paixão segundo de Yagá, enfim, é um título cristão. Então, assim, por exemplo, quando ela diz perder tudo que se possa perder e ainda assim ser. Isso me pegou de uma forma, veja quantas coisas a gente pode perder e ainda assim ser. Que coisa incrível que isso, isso é bíblico. E que você só pode se achar se você se perder. Então, ela vai jogando isso, claro que ela vai transgredindo, invertendo, parodiando, senão não é clarice. mas eu convivendo com ela, Clarice, com esse livro, entre outras coisas dela, me encanta, nossa, eu adoro A Hora da Estrela, adoro os contos, Laços de Família, para mim, os melhores livros da literatura brasileira, Laços de Família e Legião Estrangeira. Mas, enfim, eu sinto que ler Clarice, para mim, é como se eu conseguisse um lugar onde a arte me faz voltar para o real, para a realidade, transformada, quer dizer, olhando de um outro jeito. A Clarice me coloca a complexidade da existência, me coloca a compaixão com o outro, sabe? Ela me faz ver detalhes, porque ela tem um olhar tão, a gente chama de olhar míope, a ajuda de Mely Souza que diz, ela tem uma visão míope, porque ela vê como se as coisas se agigantassem no microscópio, como a própria barata, que de repente ela vê os cílios da barata, ela vê a boca da barata, ela realmente faz imagens assim, surreais, né? Mas, esses detalhes, essas pequenas coisas, isso eu sinto que, assim, a Clarice nos ajuda também, a contemplar, sabe? Contemplar esse lugar onde subitamente as coisas perdem a sua consistência cotidiana, habitual, por isso que eu falo do estranhamento, porque o infamiliar é isso, né? Quando você vê uma coisa como infamiliar, você descobre uma coisa nova. Imagina você estar habituado, anestesiado para tanta coisa, Clarice vem e tira o véu, sabe? Olha as coisas sem esse sistema que já te decodifica, que já te traduz, né? Geralmente, nossos sistemas são limitados, e para a Clarice, as coisas, elas podem se dar sem você compreender, né? Sem você entender. E ela luta muito contra as palavras. A Clarice é de uma linhagem dentro da literatura brasileira em que as palavras, elas são obstáculos. A linguagem é toda envolta em suspeita, né? E ela é suspeita da linguagem. Ela fala, já que se há de escrever, que ao menos não se esmague com palavras as entrelinhas. Então, essa ideia, para mim, fez muito sentido, assim, na minha vida, né? Como a linguagem pode estar gasta, como as palavras podem não dizer o que elas querem dizer. A Clarice, assim, ela desvenda para nós, sabe? Tudo isso. A gente pode achar que a Clarice é pessimista, que a Clarice, muitas falam que a Clarice é deprimida, acho que tudo isso também tem. Mas eu vejo uma luz na Clarice impressionante, assim. eu fui descobrindo, sabe? Essa luz. Eu não sei falar muito, assim, da minha vida, né? A luz da Clarice, como que é? Mas, assim, eu me afinei tanto com ela que, quando eu falo dela em aula, né? Enfim, situações de fala de Clarice, eu me sinto recuperando alguma coisa em mim, muito vital, sabe? A Clarice quer isso, ela quer o que está vivo. Só que o que está vivo, é que nem a sarsa ardente. A gente se protege do que está vivo. Eu entendi isso com a Clarice, sabe? E acho que pude me arriscar mais a partir daí, né? Porque a gente se defende, se protege. A gente não, a gente quer viver, mas não quer também, né? A vida, ela fala em vida maior, Ela quer a vida com V maiúsculo, né? Então, sair um pouco desse, dessa mornidão, né? E olhar esse instante tão revelador. A Clarice é a escritora do instante. O instante, muitas vezes, está a imagem do mundo, né? A imagem do mundo. Aliás, no livro, muitas vezes, vem isso, né? Aquele quarto. É o instante que contém o universo, né? Exatamente. O instante contém o universo. É o grande no pequeno, né? E o pequeno refletindo o grande. É esse o jogo dela, exatamente. Então, é maravilhoso, porque esse livro é para você ler e reler, sem querer entender tudo, sem querer chegar a uma solução para o livro, sem querer chegar a uma verdade final. Ela fala, quanto mais a gente fizer contato, né? E menos racionalizar o livro, colocá-lo numa gaveta, né? Explicativa, mais o livro vai nos surpreender. Porque, o que é essa barata? Pode ser tantas coisas, né? Eu falei impulsão, eu falei inconsciente, eu falei na sombra de cada um, mas, imagina, é um símbolo em aberto. E, primeiro de tudo, é uma barata mesmo. É uma barata mesmo, que aquela narradora da quinta história não queria olhar, não queria mesmo, né? Ela, no final disso, com muito orgulho, essa casa foi dedetizada. Então, ela está, assim, heróica, triunfante, quer dizer, ela não abriu mão do ego, né? Se você pudesse resumir a principal potência do livro que faz ele ser atemporal e está completando 60 anos agora, esse ano, né? O que ficou de mais potente nesses 60 anos do livro? Bom, o que ficou de mais potente nesses 60 anos da paixão segundo GH? Eu acho que é um jogo que tem dentro desse livro que é entre o caos e a forma. E esse livro, ele propõe o tempo todo esse linear, né? Entre perder a forma e ganhar a forma. Perder a forma e ganhar a forma. Muitas vezes, isso que eu acho que fala muito para os nossos dias, porque essa, vamos dizer, a possibilidade de você ter empatia com esse outro do mundo, e hoje a gente está vivendo tantas situações necessárias da empatia, né? Ela andou tão fora de moda, né? E agora, a empatia na Clarice, eu acho que por isso que esse livro continua pulsando, porque ele faz com que a gente se torne outro, sabe? Quer dizer, a Clarice tinha uma obsessão com essa ideia do tornar-se outro. Deleuze fala disso, Foucault fala disso, essa ideia de você sai de você para olhar o mundo a partir de um outro lugar. Esse é o perspectivismo do Eduardo Viveiros de Castro, né? Os antropólogos, todos falam isso. Ela fez esse percurso aqui no livro e em outros também. Sair desse lugar tão autocentrado, tão narcísico, tão egóico para se colocar a partir do ponto de vista do outro e se enxergar nesse lugar que não é mais o seu. Enxergar o mundo a partir desse lugar. Isso serve para os índios, isso serve para os povos em guerra, né? Quer dizer, para mim, esse é a Clarice uma escritora tão urbana, né? O Rio de Janeiro, era uma escritora urbana, mas ela é também nordestina, estrangeira, cosmopolita, morou em vários países, porque foi casada com um diplomata, né? Então, ela é internacional, né? E ela, ao mesmo tempo, é muito brasileira, tem um olhar muito nosso. Então, a questão de como você reage diante de um outro que te confronta, um outro diferente, um outro que você põe no lugar de ameaçador, de inimigo, né? E quer destruir. Mas aí, o que ela vai mostrando para nós é isso, né? Essa, eu gosto dessa ideia, né? Perder esse meu ego e ver o que eu encontro do outro lado, sabe? Isso que é o mais forte nesse livro. Por isso que eu disse que é um percurso analítico. É um percurso, podia ser budista, né? Podia ser místico. Mas a diferença é que esse livro não é um livro de transcendência. Não é um livro místico nesse sentido. É um livro de imanência. Você ir para as coisas, sabe? Não para o sublime, para o abstrato, para o genérico. Não, vai para as coisas. Então, eu acho que quando ela enfrenta a barata, é a coisa da coisa mesmo. Ela foi atrás daquilo que faz o maior contraste, entendeu? Entre uma dona de casa burguesa, que não tem olhar para nada, a não ser para si, e é uma barata. Ela foi arranjar esses extremos, que eu acho que são geniais para a gente poder visualizar essa potência do livro. E agora, a gente fala um pouco da linguagem, mas a linguagem é o que faz tudo isso acontecer, né? Como é que esse livro fica aí, esses 60 anos? Porque essa é uma linguagem, não é uma linguagem utilitária, que seria a linguagem nossa do cotidiano, porque a linguagem literária, ela já faz com que as coisas do dia a dia se tornem completamente outras, à luz de uma linguagem como a dela. Ela começa o livro dizendo, estou procurando, estou procurando, estou tentando entender. É um livro de procura. E eu me pergunto, quem não está procurando? Ela não põe o objeto, o que ela está procurando? Quem sabe dizer? Mas está procurando, quer dizer, você já percebe que ali tem algo que te diz respeito, que você vai sair diferente no final do livro. Vou ler aqui um trecho da Paixão Segundo de H, que eu acho muito forte para pensar certas questões aqui. Então, o trecho é o seguinte, quem sabe me aconteceu apenas uma lenta e grande dissolução. Está sendo narrado pela própria GH. É o primeiro livro em primeira pessoa dela, da Clarice. parece que todos os outros também são, mas não. Esse é o primeiro livro em primeira pessoa. Quem sabe me aconteceu apenas uma lenta e grande dissolução. E que minha luta contra essa desintegração está sendo esta. Dois pontos. A de tentar agora dar-lhe uma forma. Uma forma contorna o caos. Uma forma da construção à substância amorfa. A visão de uma carne infinita é a visão dos loucos. Mas se eu cortar a carne em pedaços, distribuí-los pelos dias e pelas fomes, então ela não será mais a perdição e a loucura. Será de novo vida humanizada. Eu acho esse trecho incrível porque como ela vai dar forma ao que não tem forma? Esse é o dilema do livro. Com a palavra. Mas a palavra, ela sabe que é insuficiente. E se ela organizar demais, ela vai perder o que ela viveu. Porque o que ela viveu não tem organização possível. é da ordem do indizível, do inominável. E ela vai tentar cavar o dizível dentro do indizível e vice-versa. E isso com o arranjo das palavras sempre muito, como eu disse, altamente significações múltiplas. Mas quando ela fala que a forma contorna o caos, a palavra seria esse lugar. Ela diz que precisa da palavra, mesmo que ela não diga, porque só vai dizer é a mudez. Mas o romance tem que ser falado, tem que ser escrito. Como é que eu vou optar pela mudez ao escrever um romance? Impossível. Veja as questões de gênero, de forma. Mas ela diz a visão de uma carne infinita é a visão dos loucos. Então, provavelmente, a visão que a GH teve desse núcleo, dessa matéria viva, pulsante, que ela encontra ali no confronto com a barata, poderia deixar ela louca. Porque se ela não tem significação, não dá para simbolizar, não é organizável, é da ordem do inominável, eu vou enlouquecer, porque a gente não enlouquece na medida em que a gente simboliza. Só quando a gente entra na linguagem é que a gente é capaz de habitar o mundo. Sem linguagem, o mundo não se torna habitável para o ser humano. Então, ela diz, o que eu preciso fazer? Se essa carne, essa visão da carne infinita é a visão dos loucos, ela vai cortar esta carne em pedaços, distribuí-la pelos dias, pelas fomes, organizar o mundo em tempo, espaço, medidas, proporções, é o que a gente faz. Mas isso não é o mundo. Então, digamos, em termos lacanianos, ela viu o real, o real mesmo, aquele que não tem palavras para significar, e que se eu olhar o real sem antemparo nenhum, eu vou enlouquecer. A loucura é isso, é você não ter as mediações que possibilitam que você tenha acesso a parcialidades do mundo. E o mundo infinito, real, intenso, ele te destrói. Então, ela diz no final, essa visão não será mais a perdição e a loucura, se eu parcializar, cortar, porque a palavra faz isso, ela recorta o real. Mas ela não pode ser o real. Ela não é o real, nunca vai ser. Esse é o dilema. E ela diz, será de novo a vida humanizada. O que ela faz nesse livro? Ela quer desumanizar a vida, fazer a vida sair da sua, que ela diz, estamos empapados de humanidade, empapados de humanização. Olha que interessante, você diria, então não é um livro humanista? É um livro muito humanista. Mas não aquilo que a gente põe para cobrir os buracos, os silêncios, as lacunas. A gente precisa tirar tudo isso que a gente está usando para conter, cobrir, e olhar o que de fato existe ali, sob o risco de perder a linguagem como suporte para nós na vida. Ela consegue voltar com a palavra. Mesmo a palavra insuficiente, mesmo a palavra parcial, ela consegue voltar. Ela está voltando. Quando a gente começa o livro, ela já viveu. Ela diz, estou procurando. Procurando o quê? não enlouquecer, em primeiro lugar, procurando a forma ao que não tem forma. E o livro todo é esse percurso. Você, como estudiosa da Clarice e desse livro, quando você soube quem ia fazer o filme, o que veio à sua cabeça e daí todo o seu processo que você me contou um pouco antes, até participar de alguma forma da produção e depois ver ele pronto. Como é que foi esse processo? Nossa, quando eu soube, a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, não, ele é um louco. Ele é louco. Porque ele foi realmente buscar um dos livros que eu acho mais difíceis, de ser transportado para qualquer outra linguagem que não seja o texto. E eu participei da oficina, de outras também eu fui assistir, achei genial todo o processo que ele faz com os atores, com todo mundo que trabalha na produção, com os figurinistas, com o eletricista, com o marcineiro, com todo mundo, botando todo mundo para respirar um pouco essa atmosfera de estar vivendo uma criação junto, sabe? Essa ideia já me... Quando eu cheguei ali eu já fiquei muito bem impressionada. É uma criação coletiva, sim. E depois de ter assistido o filme, eu pensei o seguinte, é possível, sabe? Aproximar linguagens. Eu não diria que, para mim, tem exatamente a mesma potência que o livro, porque estou convivendo muito mais com o livro há muito tempo e eu preciso assistir o filme várias vezes para me deixar assim, né? Incorporar esse filme em mim como o livro foi para mim. Mas eu sinto que há recursos incríveis que ele fez. Ele é um grande diretor e de uma sensibilidade impressionante. Então, e colocar Maria Fernanda Cândido, que é aquela atriz belíssima, absolutamente bela, mesmo que ela queira não ficar bela no processo, não tem jeito, porque ela é de uma beleza estonteante, né? E ele explora isso muito bem e ela se entregou incrivelmente ao livro, ao filme, ao livro, ao personagem, sabe? A gente percebe, assim, que ela vivenciou aquela travessia. Ela teve que se haver com as suas resistências, com as suas defesas. Então, eu fiquei, assim, bem impressionada mesmo com o filme. Eu acho que tem uma coisa que é difícil para nós, né? Acompanhar muita fala, né? É um filme que tem muita fala, porque está muito fiel ao livro. Não tem uma fala do filme que não esteja aqui. Ele não mudou nada. Sabe? Ele não pegou o livro inteiro, mas você vê todas as falas que estão no livro. Às vezes ele muda a ordem um pouco, né? A ordem, sim. Mas, assim, a frase é a da Clarice. Então, assim, é interessante comparar, né? Como é que que efeito tem a frase lida que efeito tem a frase dita e vista, né? Porque, realmente, ele faz... Por exemplo, no começo, ele faz tudo ficar meio obscuro, meio deformado, porque exatamente antecipa que o assunto de que se trata é a deformação, né? É a decomposição de um sujeito construído que vai se haver com algo que ele não sabe de si. E a gente tem sempre a petulância, né? A orgância de saber tudo e de querer saber tudo, né? Então, eu acho que ele já pôs ali na entrada, né? Essa possibilidade de você perder o foco, né? E você precisa perder o foco para poder ganhar uma outra nitidez. Então, assim, eu acho que a gente está diante, realmente, de duas linguagens. Ele não quis competir com o livro, que eu acho bom, sabe? Ele quis fazer um outro caminho, né? Um outro... Tem momentos que ele faz repetições de cena e, realmente, ela repete sempre a frase, né? Da última sessão, o capítulo, é a frase que começa o próximo, né? Como se quisesse encadear alguma coisa sem rupturas, né? Eu sempre lembro de um cordão umbilical, assim, sabe? E a frase que abre, que é a mesma que terminou anteriormente, já é outra, porque quando você vira a página, a frase já tem um outro, porque ela agora começa uma outra coisa. Então, é lindo ver isso, né? E ele tentou fazer recursos do cinema que pudessem ter uma afinidade, uma analogia. Eu acho que é importante manter isso. Ele não fez um filme mimético, sabe? Ao romance. Mas ele tentou capturar as linhas de força, sabe? As intensidades. Teve um momento em que eu estava vendo o filme e falei assim, acho que eu não vou aguentar quando a barata aparece assim, sabe? Na tal visão míope, né? Super realista, mas, ao mesmo tempo, alguma coisa ali meio de fersa que eu não sei nem dizer. Eu falei, gente, eu acho que, meu Deus, eu não posso não aguentar, o que eu vou dizer para os alunos, né? Aí eu falei, não, vamos que vamos. E aí é muito incrível, porque você realmente vai junto com ela, sabe? Até o momento em que ela, não vou falar, que vai dar spoiler. Excelente. Obrigado, professora. Foi uma aula que... E aí é muito bom. Obrigado.